Que tal uma placa-mãe com chipset B460, mas com preço de uma H410, que é um chipset e uma placa inferior? Este aqui é o projeto da ASUS, o EX-B460M-V5. Acredito eu, uma parceria da Kabum com a ASUS, pois essa placa, se não me engano, só está à venda no Kabum. Então, enquanto roda a abertura, se inscreve no canal e marque o sininho para receber as nossas atualizações e avisos de transmissões ao vivo. Esta placa-mãe, ela conta com o chipset B460, que é um chipset intermediário para processadores Intel. Lembrando, H410 é o chipset de entrada, B460 é o chipset intermediário e Z490, o chipset topo de linha para linha de décima geração de processadores Intel. Esta placa-mãe, ela tem uma aparência de uma H410, mas utiliza um chipset B460. E o preço dela é mais voltado para o preço do H410. Lembrando, o Portal BRX é um canal totalmente independente e esta placa não veio nem da Kabum nem da ASUS para ser divulgada aqui. Mas sim, eu estou fazendo o review, que eu montarei esta placa para um cliente e farei um review verdadeiro para vocês, com a minha análise da placa e informações relacionadas ao produto, tanto prós como contra. E aí, vocês terem uma informação verdadeira e assim formar uma opinião mais neutra relacionada a todo o produto mostrado aqui. Então vamos lá. De cara, na parte traseira da placa, ela conta com informações 2 USB 3.0, ainda tem um PS2 aqui em cima, conexão de vídeo VGA, isso caso você utilize um processador que tenha placa de vídeo integrada, senão isso aqui não funciona, porto USB 3.2 G1, isso aqui é bom, que é uma velocidade mais rápida, HDMI, conexão de rede, mais 2 USB aqui embaixo, PCI Express reforçado, isso é bom para placas de vídeo pesadas, e 3.0 16X. Um detalhe aqui embaixo, informa que para a décima geração de processadores Intel, somente CPUs Core i9 e i7 suportam 2.933, 2.800, 2.666, 2.400, 2.133 nativamente. Outros irão rodar na taxa de transferência máxima de 2.666. Isso aqui está relacionado com a compatibilidade de processadores e memórias. Às vezes tem gente que tenta fazer overclock numa memória e acaba gerando um problema no processador e por aí vai. É algo mais complexo e seria assunto para um vídeo separado. Do lado de cá, a ASA informa que ela tem um sistema de estabilidade melhorada para a memória DDR4, que é um texto informando sobre a comunicação da memória junto ao processador para ter uma qualidade maior. Para quem quiser ver, é só pausar o vídeo e ler este texto aí. Cobertura anti-umidade, 100% de proteção contra umidade e corrosão. Isso é algo bem interessante que ajuda a placa a ter uma vida útil maior. Resta saber se essa proteção ajudaria no caso de quem mora na beirada da praia, por exemplo, quem sofre muito com marizia. E gente, isso é um problema muito agravante. E o sistema que a ASUS já utiliza há muito tempo, que é o ASUS 5X Protection 3, que é extremamente estável e proteção inovadora. Conta com Safety Slot Care, que é o PC Express fortificado, Languard, proteção contra sobrecorrente, Digi+, VRM e painel I.O. em aço inoxidável, o espelho da placa-mãe em inox. Quem quiser ler em detalhes, está aqui essa informação e aqui a outra também. Só pausar o vídeo e conferir. Vamos agora ao unboxing da placa. O interior da caixa conta com o formato mais simples, ainda mais tratando de uma placa com custo-benefício mais em conta. Nós temos aqui a placa-mãe embrulhada num plástico antistática. Lembrando que esses plásticos são antistática do lado de dentro e não do lado de fora. Na carcaça da caixa nós temos dois conectores SATA 6 GB e mais nada aqui. Na parte interna, o espelho inoxidável, um suporte para prender M.2 de plástico, manual com CD de drives e os guias básicos como referência da placa e afins. E aqui a placa-mãe e sua construção. Nós temos aqui em cima um conector de 8 pinos para alimentação. Eu recomendaria usar no máximo um i7 aqui. Afinal de contas, nós não temos uma alimentação tão grande aqui para um i9. E até para um i7, uma versão K ou algo assim, eu não recomendaria essa placa. Recomendaria uma Z490. Ela suporta, mas o ideal seria uma placa com mais recursos e uma alimentação, uma dissipação de calor para os componentes de alimentação do processador. Seria mais adequado. Dois slots de memória, trabalhando em Dual Channel e suporte até 64 GB de memória. É suficiente para alimentação. Um conector USB 3.0 para painel frontal. Conector de energia para a placa-mãe. Um conector de fã aqui em cima para o processador. Mais um conector de fã aqui embaixo, para gabinete, por exemplo. O slot PCI Express reforçado para a placa de vídeo e dois PCI 1X. Aqui embaixo fica o chipset com um modesto dissipador de calor. Um conector para M.2, para você utilizar a velocidade mais alta de transferência de dados. O áudio separado aqui embaixo, para não sofrer interferências. Conector USB 2.0, dois conectores, totalizando quatro USB adicionais aqui. Quatro conexões SATA, seis gigabits. E aqui o conector para o painel frontal. Do lado de trás da placa não conta com nenhum componente, como M.2 ou algo assim. E no espelho da placa nós temos dois USB 2.0 e o PS2. Essa placa conta com essa conexão porque computadores mais antigos de empresas ainda utilizam muito teclado e mouse e PS2. Então ela vem com isso, que é uma placa que acaba atendendo para empresas também. Um conector VGA, dois conectores USB 3.0, HDMI 1.4 e mais dois conectores USB 3.0 também com a conexão de rede e o áudio convencional 5.1. Mas para você utilizar esse 5.1, você vai utilizar esses conectores mais o do painel frontal para ele fazer esse sistema. Ele desabilita o áudio frontal do gabinete para habilitar o áudio para o home theater. Eu acho interessante isso aqui, que é uma forma de ter um áudio melhor, tendo um custo mais baixo também. Então facilita para quem quer usar, perde-se a conexão do painel frontal de áudio, mas acaba tendo a conexão para a home theater. Vamos então às conclusões finais. É uma placa bonita, mas ao mesmo tempo simples, mas com o chipset melhorado. Aí vocês me perguntam, Fernando, mas é uma placa que parece uma H410, mas ela conta com recursos de uma memória um pouco mais rápida e até a opção de fazer RAID, coisa que o H410 não tem suporte. Então você tem um chipset melhorado, numa placa um pouco mais simples, mas com preço mais em conta. Então justifica bastante a simplicidade da placa, porque ela conta com um preço muito mais acessível e um produto de qualidade. Então eu aprovo bastante esse tipo de projeto. Nem todo mundo precisa de equipamentos extremamente caros, com uma tonelada de recursos que às vezes nem vai ser utilizado. Mas convém avaliar a sua necessidade e ver se essa placa realmente vai atender o que você precisa no equipamento que você vai montar. Para isso, quem tiver interesse, é só entrar em contato comigo pelo e-mail da descrição do vídeo. Nós agendamos uma consultoria e aí eu vou conversar com você avaliando todas as suas necessidades. E com isso, eu crio uma configuração naquele exato momento da consultoria com um orçamento completo com todas as peças que vai atender a sua necessidade. Sem gastar valores desnecessários para a sua necessidade. Assim, eu consigo casar custo e benefício em um projeto perfeito para a sua necessidade. Então, quem tiver interesse, é só entrar em contato pelo e-mail da descrição do vídeo. Quanto à placa? Gostei do projeto, gostei principalmente do custo dele. Infelizmente, a pandemia tem feito com que o preço de tudo suba. Essa placa, por exemplo, eu cheguei a ver ela no valor de R$ 499 e depois já vi de R$ 599. Então, os preços estão oscilando sim e muito, por conta da pandemia. Mas, gostei do projeto e é uma placa que eu recomendo com base na sua relação de custo e benefício. Mas lembrem-se, para o equipamento te atender, é necessário ter a certeza das suas necessidades. Então, você investe em um equipamento com custo-benefício mais equilibrado e depois precisa de determinada função que o projeto não te atenda. E aí, você vai ter um equipamento dando gargalo que não vai atender a sua necessidade. Por isso, é tão importante ter o conhecimento adequado na hora de escolher os componentes. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigada por ter assistido o vídeo. Clique em gostei, se inscreva no canal, marca o sininho para ser avisado dos novos vídeos. E não se esqueça nas redes sociais, lá tem muitas novidades exclusivas para você. Tchau!